Beleza, galera? Vamos lá. O invés de 3,333 aqui, infinitamente, é... Vamos lá, galera. Aqui nós temos uma dízima periódica. Vamos trabalhar uma dízima periódica aqui qualquer. Vou pegar aqui para explicar melhor. Vamos supor, pega essa dízima periódica aqui. 4,35, ó. 35, 35, ó. Infinitamente, ó. Antes da vírgula, temos um algarismo que é o 4. E após a vírgula, temos dois algarismos se repetindo. 3 e o 5. Como é que vai ficar aqui, ó? Eu vou pegar o 4, antes da vírgula, e juntar com os outros esses dois algarismos que estão após a vírgula. Vai ficar 435. Menos o 4, ó. Que está antes da vírgula. Peguei o 4, juntei com os dois algarismos que estão se repetindo. 3 e o 5, 435. Menos o 4, antes da vírgula. E outro detalhezinho aqui, ó. Dividido, ó. Após a vírgula, quantos algarismos se repete? 2 algarismos, que é o 3 e o 9. Então, vão ser, ó, 2, 9, ó. Um 9 representa o 3 e o outro 9 representa o 5. Só também dois algarismos se repetindo. E como é que vai ficar aqui? 435 menos 4. Vai dar 431, né? Dividido por 99, ó. Então, essa decisão periódica é a mesma coisa que 431 dividido por 99. Agora, vamos voltar para o nosso exercício aqui, ó. Nós temos, antes da vírgula, nós temos esse 3 aqui, né? Apenas um algarismo. E após a vírgula, também, apenas um algarismo que está se repetindo, que é esse 3 aqui, ó. Então, a mesma coisa aqui. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse 3 aqui, antes da vírgula, que é esse algarismo antes da vírgula, que é o 3. E juntar com o algarismo que está após a vírgula, que é o outro 3, ó. Aqui, ó. Aqui tinha um algarismo antes da vírgula. Pegamos aqui. E juntamos com os algarismos que após a vírgula. Tinha dois algarismos. Agora aqui, a mesma coisa aqui, ó. Pegamos aqui. Menos, ó. Esse 3 aqui, que está antes da vírgula, ó. Menos esse 3, que está antes da vírgula. Agora aqui, dividido, ó. Agora aqui, depois da vírgula, só tem um algarismo se repetindo, que é o 3, né? Então, esse vai ser somente um 9, ó. No outro, nós colocamos dois 9, porque tinha dois algarismos se repetindo após a vírgula. Agora, só tem um. Então, ficou desse jeito aqui. 33 menos 3 dividido por 9. 33 menos 3, 30. Dividido por 9, ó. Então, aqui. Vamos fazer aqui. Dá para simplificar aqui, não dá? Por 3, ó. Tanto o numerador quanto o denominador, podemos dividir por 3, ó. Vai ficar aqui, ó. 30 dividido por 3, dá 10, né? 9 dividido por 3, dá 3, ó. Então, dá isso aqui, essa dizia no periódico. Só que ele quer saber o inverso, ó. Ele quer saber o inverso, ó. 10 dividido por 3, o inverso, ó. É 3 dividido por 10, né? Essa divisa periódica é a mesma coisa que é 10 dividido por 3. Só que ele quer saber o inverso. 10 dividido por 3, inverti aqui, ó. O 10 que estava no numerador, passou para o denominador. E o 3 que estava no denominador, passou para o numerador. Agora, aqui, ó. 3 dividido por 10, é a mesma coisa que 0,3, ó. Esta é a nossa resposta. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui.